Levando vida através da palavra E esse mês a loja está com diversos descontos bem especiais Você já sabe que a Logos fica aqui em João Pessoa, no Tambiá Shopping No segundo piso, ao lado da Casa Lotérica E você pode adquirir inclusive sem sair de casa, viu? É só entrar em contato pelos telefones que estão aparecendo aí na tela Arroba Logos Christian, tá? Arroba TV Tambaú pra ver quem tá interagindo com a gente, Maguinho